Olá meninas, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é pra ser feito esse convite aqui, ó. Ele é bem simples e pra você que tá querendo fazer um convite, não tá querendo gastar muito. Essa é uma boa opção de fazer, é uma coisa bem simplesinha. Eu vou ensinar o passo a passo pra vocês desse convite. Ele é assim, ó. Aí você abre aqui com a fita e aqui está o convite. Fica assim, desse jeito. Espero que vocês gostem. O material que vocês vão precisar pra fazer esse convite é uma folha A4, tipo cartolina. Ela é parecida com uma cartolina. Cola ou fita cola. Essa fita aqui, gente, é uma fita dupla face. Ela gruda dos dois lados. Se você não tiver a fita, você pode usar a cola. Um pedaço de fita de cetim, mais ou menos o tamanho da folha A4. Tesoura, um pincel, cola quente e uma foto revelada do convite. Como foi que eu fiz com o da minha filha? Vocês ignorem o choro da minha filha, que ela tá aqui do lado e ela não tá querendo dormir. Eu tive só esse tempinho pra gravar pra vocês, tá bem? Né, filha? Eu deixo um site chamado Fazendo a Nossa Festa ou Fazendo a Minha Festa. Você coloca no Google o que você vai conseguir encontrar. Lá tem vários temas de festa. Por exemplo, a festa da minha filha vai ser do temas passarinhos. Só que se você quiser fazer tema das princesas, vários outros tipos de temas que você possa imaginar, tem lá. Então, eu imprimi essa... não sei se vai dar pra vocês verem aí. Primi numa folha de... revelei numa... revelei como se fosse uma foto e fiz o convite. Então, vocês vão precisar disso aqui também e o molde do passarinho, que eu vou deixar lá no Facebook e também no Google se você procurar. Que consiste em três partes, que é essa, que é o passarinho, o bico e a asinha do passarinho. E uma meia pérola, que é isso aqui, ó. Tá bem? Vamos lá. Primeiro, vamos começar a cortar aqui o nosso molde. Bem, aqui tá o passarinho, tá? Agora, vamos para o bico. E a asa do passarinho. E aqui está as peças do nosso passarinho. Então, agora vamos montá-lo. Vocês sempre viram o lado, gente, que tá marcado aqui com o lápis ou com a caneta? Pra baixo. Sempre você cola sem pressão. Pra baixo o... 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 o coisa. Vamos colocar um pinguinho de cola aqui na asa do passarinho. Vamos colocar um bocadinho de cola aqui na asa do passarinho. E vamos colar aqui em cima. Depois, a gente vem com o bico. Passa um pouquinho de cola aqui. E cola aqui. Falta aqui, já fica mais ou menos o passarinho. Vamos agora fazer o olhinho. Eu tenho esse olhinho aqui, gente, que ele tá com os olhos fechados. Esse olho eu vou fazer diferente. Eu vou fazer só uma bolinha assim. E fica um passarinho. Vamos colar agora a meia pedra. Eu vou só correr, gente, porque a minha câmera tá descarregando. A meia pérola. A gente cola aqui no meio. E fica assim, tá? O que é que nós vamos fazer agora com a folha de ofício? A gente vai dobrar lá ao meio. Certo? Tá aqui, ela dobrada ao meio. Vamos abri-la. E aqui, com o papel foto, a gente vai colar a fita cola. Colado aqui, a gente tira os pedaços. Essa fita é muito boa. Mas se você não tiver ela, gente, não faz mal. Você pode usar a cola mesmo normal. Vamos centralizar aqui no meio do convite. Ele vai ficar assim quando abrir. E agora a gente fecha o convite. Vem com a fitinha de cetim, tá? Junta aqui elas duas. Tá bem? Vamos pingar um pouquinho de cola. E a gente vem com o passarinho. E cola aqui no meio. E fica assim. Você pode escolher o tema que você quiser. Então, se for de bailarina, você cola uma bailarina. Procura o molde de uma bailarina e faz em EVA. E coloca aqui em cima. Pronto. É essa a opção que eu trago pra vocês hoje. Esse foi o convite que eu fiz pra festinha do... Que vai acontecer, né? Em junho. Da minha filha, que o tema é passarinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijinho e até o próximo. Tchau! Tchau!